Música Gente, esse é o Orphos E ele é lá da nossa terra É isso mesmo Santa Catarina E o Gustavo vai explicar pra gente Orphos é uma inovação Da Megaleds e o objetivo é ser Um conjunto de Iluminação para barcos Que inclui todas as Luminárias obrigatórias pela Marinha E além disso Alguns acessórios, então ela tem as luzes De navegação de bombordo e boreste A luz de mastro Luz branca de mastro Além disso ela tem A luz de fundeio Que é usada enquanto o barco está ancorado Que são as luzes Obrigatórias, ela tem também um farol Auxiliar Para auxiliar na atracação Um farol aqui na popa Para iluminar a plataforma E ela pode vir, e ela tem também Já um defletor de radar internamente E pode vir com antena de TV digital E também uma buzina É muita tecnologia Para um brinquedinho só Isso, e além disso Ela tem algumas facilidades Para o usuário Como essa Mastro que é desmontável E não tem nenhum fio Nem conector A fonte de luz fica dentro Da carcaça Isso aqui é apenas um condutor de luz Que usa tecnologia de fibra ótica Para levar a luz até um refletor no topo E além disso É muito fácil de desmontar Para guardar Essa peça fica fixa no barco No teto ou na targa E o conjunto da luz É facilmente retirado Sem nenhuma ferramenta Para poder guardar Ou para passar embaixo de uma ponte Para iluminar o barco Então é um produto extremamente prático A instalação leva menos de uma hora Que é menos de 10% do tempo total De instalação dos mesmos componentes Num barco convencional E é tudo tecnologia catarinense Então peraí Gustavo Vamos por partes Aqui O negócio sai da tua targa Simplesmente E tudo fica Olha aqui Vamos mostrar aqui embaixo Não, aqui embaixo Então se você tem uma vaga lá Coberta E ele não cabe Você tira Guarda Tudo direitinho Olha só O Gustavo vai colocar Super fácil Então o que o Gustavo Explicou aqui pra gente É muito legal Se você fosse botar tudo isso aqui Num barco Já assim No estaleiro No estaleiro Demoraria quanto tempo? Imaginamos que em torno de 15 horas Talvez mais Passar a fiação Instalar os componentes Parafusar no lugar Fazer as conexões elétricas Nesse caso Todo esse tempo Fica reduzido a uma hora Que é o tempo de montagem da base Base Passar o cabo E fazer as conexões elétricas No painel do barco Então o aparelho já vem Com todos os chicotes Tudo pronto É só parafusar a base Ligar os cabos Nos interruptores E utilizar o produto Não, então quer dizer Até para manutenção A coisa ficou muito melhor Porque aqueles barcos velhos Que a gente tem, sabe? Que aí o chicote Aí tu tem que trocar tudo Desmonta o barco todo Não teria mais esse problema Tem mais isso E além disso O conjunto todo É Feito para Evitar esse problema De infiltração Todas as lanternas São seladas Os conjuntos eletrônicos São encapsulados Não tem nenhum problema De molhar Ou cair água Ela É Totalmente impermeável E Com a vantagem também Que não tem o problema De infiltração comum Nas lanternas de bordo Convencionais Que ficam presas no casco Que são sempre pontos De entrada de água Para dentro do casco Provocando osmose E outros problemas Além disso Ela fica colocada Muito acima Das lanternas convencionais Porque ela fica Na targa Ou no teto Então todas as luzes São visíveis De distâncias maiores Então ela aumenta a segurança Da navegação noturna Vamos lá Gustavo Esse brinquedinho aqui Eu consigo colocar em barcos Até quantos pés? Devido as exigências Legais Tanto da marinha Quanto da guarda costeira americana Esse produto Se destina a embarcações De até 12 metros De comprimento Então até 12 metros Que são 39 pés Você consegue utilizar Esse produto Olha então Produto tecnológico Catarinense Que isso é muito legal Gente Estamos em Miami E um produto nosso Catarinense Aqui presente Com todas as exigências Inclusive americanas Super versátil É isso Dá pra levar né? Com certeza Não precisa ver Não precisa ver Soluência 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 Just let the lights In your head We're falling deep Into wonderland Into wonderland It's a wonderland